Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça. Oh mãe, cheia de graça, oh mãe, agraciada, não há com quem se comparar, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe, te coroamos, oh mãe. Nossa Rainha, não há com quem se comparar. Perfeito é quem te criou, se o Criador te coroou. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Te coroamos, oh mãe. Mãe, nossa Rainha. Viva, nossa Senhora. Mãe. 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 Mãe.